Música E aí rapaziada, esse aqui é o Cavaco do meu parceiro Emerson Braza, hein? Cavaco bonito Está à disposição para vocês na www.emersonbraza.com.br Poder adquirir aí, facilitado Para todo o Brasil, entregue em todo o Brasil Garantido, é o meu som bravo É um dos cartões de crédito Música 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 Música